Música O vereador Ederson Lopes levou as coordenadoras da entidade Amor Exigente para uma reunião com o secretário de educação Alex Araújo. O objetivo é implantar projetos na rede municipal que fale para as crianças sobre os perigos das drogas. Então, nós estamos aqui com o grupo do Amor Exigente tentando implantar em Anápolis o programa Qualidade de Vida do Amor Exigente nas escolas municipais. Esse programa já existe há muitos anos na cidade de Itumbiara. Na última gestão, na administração passada, nós tentamos implantar com a ex-secretária durante quatro anos. Inclusive, trouxemos a equipe de Itumbiara aqui em Anápolis repassando todo o projeto, trazendo os resultados positivos desse projeto, mas infelizmente não conseguimos implantar. Agora, o secretário Alex tem se mostrado aberto e interessado em conhecer o projeto e viabilizar para que esse projeto seja aqui implantado em Anápolis. Esse programa vai trazer prevenção com relação ao uso indevido de drogas, abusos sexuais para as crianças, desde o CIMEI até a conclusão do ensino fundamental. Então, esse é o nosso interesse de estarmos aqui hoje. Nós cremos que agora é uma possibilidade muito grande da implantação desse programa aqui em Anápolis. E prevenção é a palavra de ordem do amor exigente. Chegar nas escolas é um sonho de entidade, revela a sua presidente. O foco nosso do amor exigente é a prevenção. Na escola, principalmente. Lá a gente já faz prevenção com as crianças que vão com a família. Mas prevenção na escola já é um movimento muito maior. Um ideal que a gente sonha. Que o amor exigente é esse foco já faz anos. Então, a gente está aqui. Nós já apresentamos. Estamos novamente aqui tentando colocar essa prevenção nas escolas. O secretário Alex Araújo confirmou interesse no projeto. Algo importante para toda a comunidade. Importante. Mais uma parceria que vem blindar toda uma comunidade escolar. Não só alunos. Não só relações interpessoais de professores. De todos os nossos profissionais. Mas, sobretudo, de um acolhimento da comunidade. Nós estamos falando das famílias. É mais uma oportunidade em que recepcionamos uma entidade. E, através, inclusive, dessa parceria da Câmara Municipal. O vereador Edson Lopes traz aqui uma possibilidade importante. Mostra a sensibilidade também da Câmara e de todos os nossos vereadores. De criar toda uma situação de blindagem. Mas, sobretudo, protetiva. Ações protetivas vinculadas a políticas públicas. Que trazem um resultado significativo, com certeza, para toda a cidade de Napolina. E ação protetiva. Ações protetivas vinculadas a políticas públicas. E ação protetiva. Ações protetivas. E ação proteta. E ação protetivas.